Outra vez no ar Bem-vindos É por causa daquele recado que eu dei a quem? A Satanás, ele me conhece? Então, se eu estou a falar mentira Por que Satanás não vem aqui Me esmagalhar? Se você acha que eu sou um aventureiro Que estou a desafiar o seu reino Vem aqui me esmagalhar Satan, diz assim Seu aventureiro, mentiroso A única coisa que você sabe É usar aqueles meninos aí, coitados Os mortos em pés, que nem conhecem As tuas profundezas Eles não sabem nada de você Está vendo aqueles meninos aí Que não sabem nada de você E você lhes usa Mas lhes usa com um propósito Carne para o canhão Em outras palavras Destrua eles Me ajuda a destruir eles E eu vou fazê-lo Para não aprenderem A blasfemarem Assim como Paulo falou Aquele bandido Aquele falso profeta Filho do diabo Até quando você vai cessar de perturbar Os retos caminhos do Senhor Eis aí a mão do Senhor contra ti E ficarás cego Por algum tempo Sem ver o sol Para que aprendas A não blasfemar Ao Senhor Carne de canhão Graças a Deus Funcionou A imagem também apareceu Você passou todo dia Comigo aí Você quer ver a imagem Rapaz Se o som está a sair Mas valeu a pena Glória Porque se a imagem Estava colada Depois também poderia Colar o quê? O som Ainda bem que resolvemos O problema E você não saiu dali Mas é tua espera Tua espera de alguém Aleluia Satanás Saiba disso Vou repetir Coitado Usou até uma Uma filha aqui Fez uma ligação Insistentemente Para colar Não tem problema não Presta bem atenção Há uma vida eterna Com Jesus A vida eterna Só está no Senhor Jesus Ah eu os falei Está aí Foi gravado Falei algo muito poderoso Uma revelação E Pedro No monte da transfiguração Aconselhou Jesus Senhor Permita que vamos fazer Três tendas Uma para ti Para Moisés Para Elias E o céu reagiu Refutando Rejetando O conselho de Pedro Cristo O monte grande Cristo Para aconselhar O filho Porventura Moisés Não vos falou E o Senhor Vosso Deus Vai vos levantar Um profeta Como eu A ele Ouvirei Ouvireis E toda a alma Que não der crédito Que não obedecer A esse profeta Será Esmagada Destruída Esse Jesus Que vocês estão A brincar com ele Viu? A alma que não der crédito A Jesus Vai ser destruída Essa destruição É a morte eterna Ah sim Mas a alma Que der crédito Que ouvira Esse profeta O grande profeta Que deve ser ouvido Porque os antigos O Senhor Falou Através dos profetas Hoje ele não fala Através dos profetas Hoje ele fala Através do filho Sim Aquele que ouvira O filho Oh aleluia Alcançará A eternidade Da vida Por isso ele é o pão vivo Que desceu do céu O pão vivo Que desceu do céu Que dá vida Ao que? Ao mundo É Jesus Jesus é esse pão vivo Que desceu do céu Que dá vida ao mundo Por que Jesus É o pão que desceu Para dar vida ao mundo? Porque o mundo Estava condenado O mundo estava Todo condenado E ainda continua Condenado Só que agora Está condenado Porque o mundo Queira-se Porque já E manifesta O filho de Deus Já esteve entre nós E ainda está entre nós Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna A vida eterna Só está em Jesus Cristo Em nenhum outro nome Podem duvidar disso Rejetem Busquem a vida eterna Em outros nomes E vocês vão ver Busquem a vida eterna Na Maria A intercessora mãe E vocês verão Vão terminar Na morte Busquem a vida eterna Em Maomé Ó vós Islamitas E pensam que Em Maomé Vocês vão casar Com as 100 virgens Ai Casaremos com as 100 virgens E vocês vão ver Onde vocês vão terminar Eu sou o pão vivo Que desci do céu Diz o Senhor Eu sou o pão Da vida No versículo número Glória a Jesus Cristo 47 Na verdade Na verdade Vos digo Aquele que crê em mim Tem a vida eterna Aquele que crê em mim Tem a vida eterna Você está a falar O Senhor Jesus Falou Falou Ainda fala Aquele que crer em mim Terá a vida eterna E eu sou o pão E eu sou o pão da vida E a vida eterna Está nele Ele é o pão Da vida Somente Quem comer Desse pão Vai viver Olha os filhos de Israel Comeram um pão misterioso Mas não era pão do céu Mas desceu do céu É incrível, né? O maná Não foi multiplicado aqui Como o pão Que o Senhor multiplicou O Senhor multiplicou O pão no deserto Duas vezes E esse pão Não desceu do céu, não O pão que saiu da padaria Os dois pães É que se multiplicaram Mas o maná Caiu do céu E os judeus falaram Nossos pais comeram do maná Como está escrito E deu-lhes a comer O pão do céu Ou então O pão dos anjos Jesus disse Vossos pais Não comeram pão do céu Se eles comessem O pão do céu Não morreriam Eu queria que eles falassem Então você está Querendo duvidar Que o maná Não vem do céu Jesus disse Na verdade O maná Vem do céu Mas o maná Não é o pão Vivo Que desce do céu Se eles comessem O pão vivo Que desce do céu Eles não morreriam Mas eles comeram Do maná E morreram Todos E eles Eu 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 sou Pão vivo Que desce do céu Eu sou A vida eterna Aquele que Demi se alimentar Esse vai ter vida Mas os pais Que comeram Do maná Morreram Esse morreram Que foram No inferno Não é porque Fecharam os olhos Foram para o inferno Todos Que morreram No deserto Todos A maioria O povo Moisés Ah Eu vejo Moisés chorando Eu quero entrar Eu quero entrar Não vais entrar Não me fale mais Nesse assunto Sobe no monte E morre E agora Eu vejo Desse satanás E dizendo Eu quero o corpo De Moisés Eu quero o seu corpo E desse Miguel A dizer O senhor Te repreende Satão Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus 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 é o pão Vivo Que desceu Do céu Que dá vida Ao mundo Só que o mundo Não vai ter vida Se não comer Desse pão E ele falou Esse pão É o meu corpo Que vai ser entregue Na cruz Dilacerado Destruído Na cruz Agora ele acrescenta Quem não comer Da minha carne E beber Do meu sangue Não terá vida Tu vais Nos dar Sangue E tua carne A comer E Jesus Respeitou Minha carne É verdadeira comida Meu sangue É verdadeira bebida Quem não beber Dela E quem não comer Dela Está morto Ouvis E eu quero Vos falar agora O que é isso? Pão Carne De Jesus O que é isso? Pão Vivo Não Até você Não precisa Me explicar Vocês sabem O que é o pão Vivo Jesus é o pão Vivo E Jesus é quem? O verbo E o verbo é o que? A palavra O pão é a palavra Lembra que Jesus falou Ao Lúcifer Satanás Nem som do pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus A palavra que sai da boca De Deus É Jesus Cristo Eu sou a verdade Eu sou a verdade Eu sou a verdade A palavra de Deus O pão que desceu do céu O verbo divino Que se encarnou Sua carne Que foi dilacerada Na cruz Aleluia Para a salvação Da humanidade Seu sangue Seu sangue É o seu espírito Sabia que o espírito santo É chamado O espírito de Jesus O espírito do pai O espírito de Deus O espírito de Jesus O espírito do filho de Deus O espírito santo Sangue e carne Sangue é bebida Carne é comida Minha carne Verdadeira comida Meu sangue Verdadeira bebida Três Testificam a terra Como falei hoje Três Sangue Ou então Espírito Sangue E água Esses três Não são um Mas concordam É um Sim A vida na terra Está nesses três elementos Sem os três Não haveria vida A água É a vida do planeta Oh E como ele é chamado Do planeta Água Aleluia E os homens Estão a se esforçar Para encontrarem água Em outro planeta Mentira Não vão encontrar Não vão Vão encontrar lá Um líquido Vão se matar Tentam Beber desse líquido Trabalhem Para transformá-la E dizer que É água Os primeiros que beberem Diz Vão explodir Pois Deus apanha os tolos Na sua própria astúcia Não sabedoria Astúcia Tolice O planeta terra É o planeta vida É aqui Não existe Extraterrestres Não existe Alíginas Nem no seu quem Existe assim Homens e demônios Sim Extraterrestres São espíritos E eles não tem Corpos São o homem Que tem corpo Eles podem tomar Falsos corpos Mas o verdadeiro corpo É só aquele Que Deus tirou do barro Do povo Aleluia E ele soprou O fôlego Da vida E o barro Virou carne E a carne Aleluia Recebeu a vida Veja A água Dá vida A terra E o sangue Dá vida O que? O animal A vida Do animal Está onde? No sangue Por isso Aos antigos Foi dito Não tomarás Sangue Ou não comerás Sangue Era proibido E até hoje Isso foi vindicado Na lei E o apóstolo Pedro Disse Recomendem-nos Recomendem-nos Aliás A igreja Que está lá na Ásia Somente se abstenham Do sangue Das carnes sufocadas E da prostituição E dos ídolos Sim Aleluia Glória a Jesus 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 Porque a vida do animal Está no sangue Sim O espírito Glória a Deus humano É que dá sangue No homem Sim O espírito Dá vida Na alma E a alma sustenta O corpo Sim Glória a Jesus E são os três Que testificam Na terra O espírito O sangue E a água É a vida Do planeta terra É a vida Do homem Agora Aparece Jesus A dizer Que eu tenho sangue Para dar de beber Eu tenho sangue Eu tenho sangue Para dar de beber O sangue De Jesus É o espírito Santo E o espírito E o espírito santo Pode ser também Chamado A água Viva Eu tenho uma água Para dar Quando furar Quando furaram Quando furaram o ventre De Jesus Ao lado de Jesus Saiu água E sangue Testificava Que ele veio Em sangue E água Homem 100% Por isso O corpo do homem Tem água Porque a água Tem vida Dá vida E tem sangue Esses dois Com o espírito humano É que dão vida Ao homem E esses três Testificam na terra Mas não são um Mas concordam em um Concordam em quem? Em o espírito santo Que vivifica Todas as coisas O espírito santo É a vida do seu E a vida da terra Se é um espírito santo Tudo morre Oh Assopra o espírito santo E ele soprou Sobre o vale Dos ossos secos E os ossos secos Se levantaram Como um grande exército Assopra Assopra o espírito santo Por isso Vossas igrejas Estão mortas Mornas Frias Porque o espírito Não assopra Os cadáveres Continuem o cadáver Igreja Ser um espírito santo É uma sepultura Caiada Igreja Ser um espírito santo É um cemitério Porque o espírito santo É a vida Nos céus e na terra Aleluia Glória a Jesus Cristo Glória a Jesus E ele disse Quem não beber Do meu sangue Está morto O espírito santo Quem não comer Da minha carne Do meu pão Que a minha carne Está morto Palavra A palavra de Deus É o pão Que saiu Da fornalha Lá do céu Talvez do forno Celestial Que desceu Na terra E o filho E o filho lhe diz A eles pediram Esse pão Dá-nos comer Esse pão E ele disse Eu sou Esse pão Eu sou Esse pão Eu sou Esse pão Se escandalizaram Glória a Jesus Dá-nos Nos comer Sempre dessa Comida Desse pão E o filho Diz Está selada Está selada Está selada Selado Significa Escondido Vocês terão Que buscar Isso Para vocês Acharem E os homens Pregaços Não buscaram E não acharam E vieram Com as bolotas Dos porcos Restaura Senhora A tua igreja Vai houver Restauração É a promessa De Deus Para restaurar Todas as coisas Assim está escrito A restauração De todas as coisas Com o avivamento Avivamento Precedido De uma revolução O espírito Vai assoprar Na terra Para levantar Os cadáveres Para levantar Os cadáveres Para ressuscitar Os mortos E assim Até o povo Que está em trevas Verá luz Até os que habitam Na razão Da sombra da morte Vão ver também luz Só o Espírito Santo Pode fazer isso E ele está aqui Na terra O fogo consumidor Está aqui O espírito Está se movendo Na terra Aleluia Oh Mas ele está À procura de corpos Ele está À procura de templos Ele quer habitar Aleluia É um corpo Ele não habita No corpo dos animais Nem mesmo o demônio Acerta o corpo dos animais Eles entram Depois fogem Não Jesus fez você Para sua morada eterna Pois está escrito Aqueles que crerem em mim Fluirão em seus ventres Rios de água viva Falei isso hoje Ele rejetou O palácio Davi disse Eu vou te fazer um palácio Deus E Deus disse Homens de dura serviço Que palácio Vocês vão me edificar Eu não habito Em palácios humanos Eu habito Em meu palácio Um palácio Um palácio Como canta aquela irmã brasileira Aí Para Deus Um palácio Que coisa é esse palácio Vós sois o templo de Deus Em espírito Vocês querem construir Templo sinuoso Formoso E fazem os três departamentos O santo O santo E o ato Estão equivocados Isso não é dispensação Dos templos materiais Isso é a dispensação Do espírito santo Aleluia Glória a Jesus Então Coma do pão vivo Que desceu do céu A palavra viva Não é letra Porque a letra mata O espírito é que fica Estou a falar Palavra viva Por isso ele disse É pão vivo Existem palavras mortas Existem palavras vivas Existem pão morto Existem pão vivo O pão vivo É o único que dá vida ao mundo Todo aquele que comer Desta palavra viva Vai viver Mas o que comer A palavra morta A letra Continuará cadáver Jesus Cristo Está à disposição De vocês Comam-no Sim Busquem-nos Alimentam-se dele Saciam a vossa fome Oh aleluia Glória a Jesus E vocês não vão se arrepender Não Ah sim A vida eterna É uma realidade É um facto Deus Jesus foi preparar Lugar para o seu povo Tem muitas moradas E ele voltará Para levar o seu povo Levará o seu povo Para essas moradas Então você Esse escolhido De Deus Agora Permaneça No caminho Do Senhor Agora Continua a lhe buscar De todo o coração Continua a lhe adorar Em espírito É verdade Guarde Aleluia A sua palavra E assim Quando chegar a hora E a trombeta Vai tocar E ele vai cumprir Como ele sempre cumpriu A sua palavra Porque ele não é homem Para mentir E não é filho do homem Para que se arrependa Ele é verdadeiro Seja todo homem mentiroso E Deus verdadeiro Para sempre Sim Nas duas coisas imutáveis É impossível Que Deus minta Aleluia Nas duas coisas imutáveis É impossível Que Deus minta Então prepara-te Oh Israel Prepara-te Oh igreja Para ir habitar No céu É uma eternidade Oh aleluia Não desperdice A eternidade Não desperdice A vida eterna Glória a Jesus Pague qualquer preço Aleluia Que essa vida Exigir de você Pague qualquer preço Renuncie ao mundo Sofre as afrontas Dos pecadores Sim Viva Cristo Porque os seus É melhor que a terra A terra vai passar Mas os seus De Deus Não vão passar A nova Jerusalém Tem fundamentos Eterno O reino de Jesus Não passará Nas mãos dos outros Todos os reinos Foram substituídos Sim Paulo destornou O império romano O orgulhoso César E todos os outros Que lhe seguiram Foram esmagados Que ele era um bordão E achava que era Um fundamento De ferro Só um reino Que não será destruído O reino Do nosso Senhor Jesus Cristo Não passará A outras mãos Porque ele é inabalável Por isso a sua igreja Também é inabalável Fundamentos inabaláveis Somente esse reino O resto vai passar Onde estão os reinos Onde está o comunismo O comunismo Segundo Josué Erião E eu concordo com ele Olha o que os comunistas falaram Segundo Josué Josué Erião Ser brasileiro Me ajuda Josué Erião Ele disse Que eles falaram Olha aí O cristianismo Vai tombar aqui Na praça vermelha Falavam assim Os comunistas Os comunistas Ah O cristianismo Vai ser morto Aqui na praça vermelha E o brasileiro Josué Erião Na sua pregação Diz assim Foi na praça vermelha Onde morreu o comunismo Eles queriam enterrar O cristianismo Na praça vermelha Porque eles tinham Um plano De ocuparem o mundo todo E acabarem Com o cristianismo Na terra Lenin E outros ditadores comunistas E outros ditadores comunistas Na verdade Esse plano foi de Marx Que considerou a religião Como o óbito do povo E o seu discípulo Lenin Implementou isso E disse Aqui Aqui vai morrer O cristianismo Aqui na praça vermelha Na praça vermelha Está lá em Moscou E é lá onde foi enterrado O comunismo Por quê? Porque todos os reinos Passaram E passarão Ouvi-se você que pensa Que você Não vai passar Quem é você? Olha o que a Bíblia fala A respeito de vocês Quem és tu O monte grande Diante de Zorobabel Ele virá Aleluia Glórias Essa pedra A pedra Que os edificadores Rejetaram Que foi posta Como principal Da esquina Isso foi feito Pelo Senhor E é maravilhoso Aos nossos olhos Ai daquele Que cair em cima Dessa pedra Vai ficar em pedaços Ai daquele Que a pedra Lhe cair em cima Vai virar Pou Jesus É essa pedra Sim Onde estão os impérios? Onde está O bono vermelho? Onde estão Os generais Temidos? Onde estão Os ditadores? Onde está Onde está O Fidel Castro? Fidel Castro Que dizia Onde está Uma botulsa Se secou? Sabe por que Ele se deu Se secou? O homem ficou Trinta anos No poder Ele disse Que era imortal Ele dizia Que ele era De séculos Em séculos Se secou Vem da palavra Séculos Em séculos Morreu como um Gafanhoto Nem teve honras Presidenciais Foi enterrado No exílio Vocês que estão A brincar Ouvir Brincam com Deus Para vocês verem O vosso fim Quando Deus Não se brinca De Deus Não se zomba Horrenda coisa Recair Nas mãos Quando Deus Viva Onde está Aquele menino Que cantava E disse Que ele era Mais famoso Que Jesus No dia seguinte O seu Fanático Ele assassinou Diz que ele era Mais popular Que Jesus Diz que ele era Mais famoso Que Jesus Ele matou É o mesmo Aquele que Ele adorava Um cantor Dizem a história Onde estão? Somente o reino Do filho De Deus Não passará A outros Reis Eternamente Aleluia Glória a Jesus A pedra Que foi cortada Sem mão E que encheu Toda a terra O reino Do nosso senhor Jesus Cristo É esse Que não passará A outros Todos os outros Passaram Quando vocês Pensam Que vocês São fundamentos De ferro De bronze Ou então Um fundamento Forte Aí que vocês Enganam Vós sois Um bordão furado Todo aquele Que tentar encostar Em vocês Vai cair Nem mesmo O vosso chefe Satanás É um fundamento De ferro É frágil Pois vai ser Esmagado Vai ser destruído E ele Já começou A destruição De Satanás Vocês não estão Entendendo O que está acontecendo Na terra Vocês não Podem ver Aleluia Oh glória a Jesus Deus escondeu Essas coisas Sábios e inteligentes E as revelou Aos pequeninos Sim Assim que aprove Deus fazer A tua obra Assim que aprove Deus fazer A tua obra Alegrai-vos Pequeninos Porque o vosso Pai agradou Em dar-vos O seu reino E ele vos deu O seu reino Gratuitamente Como está escrito Que o dom Gratuito de Deus E a vida eterna Em Cristo Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Começou a destruição Do reino de Satanás Quem me ouve Há muitos anos Há muito tempo Desde 2018 Comecei a gravar aqui E antes mesmo Na igreja física Sem visibilidade Queira interna Como internacional Eu dizia O mundo nunca mais Será o mesmo Nunca mais O mundo Será o mesmo Porque os príncipes Das trevas Estão a tombar As potestades Do ar Estão a tombar Aí é Satanás Sempre Sempre a mesma pessoa Sempre Sempre É a mesma pessoa Sempre É incrível Como ser instrumento De Satanás Como você emprestar O seu corpo Ao diabo Quando o nosso Anda no espírito É mesmo assim Anda na carne É terrível O homem Começa a emprestar Tudo o que é dele Não digo até emprestar Todo o seu corpo Pertence a Satanás Sua boca é de Satanás Seus olhos São maus Ele satan Suas mãos São imundas Ele satan Tudo Quando o diabo Quiser usar Esse escravo Ele usa Qual cabeça Eu vejo prazer Quando quiser Ele matar Ele mata Mas se vós Andar nos espíritos E viver no espírito Assim vocês Não vão sofrer As concupiscências Da carne Tem que andar No espírito E viver no espírito Glória a Jesus Olha aí o Kaique Jesus disse assim Bloqueia Para não perturbar mais Não Esses não são inimigos Esses são pessoas Que querem ajuda Na hora Por não andarem no espírito Deus não pode lhe falar Que a esta hora O mundo está comendo Os manjaros Eu deveria também estar aqui Está preocupado Com o sucesso Está preocupado Olha aí Com os carros de comida No shopping No shopping No tapete rolante Está a andar A dizer Ai que beleza Ai que luxo Ai que coisa linda E os discípulos Também falaram Mestre Olha que pedras formosas Olha que pedras formosas Jesus olhou para eles Coitados de vocês Como vocês são tão ignorantes Vocês estão Estão todos emocionados Por causa dessas pedras De Zorobabel É Não se lembra Que Salomão fez O império Que todas as nações Foram visitar Onde está A casa de Salomão Este também Vai ser derribado Não ficará pedra Em cima de outra pedra Que não vai ser derribada Investe para o amanhã Faz o investimento Para o céu Porque Jesus disse Que esse tesouro Não será roubado Ladrão não entra Ferrugem não vai consumir Nem a traça Mas aqui Aqui as contas São invadidas Aqui O ladrão rouba Aqui o câncer Coronavírus Tudo Sim Eu disse Que os poderes Das trevas Estão a cair É a libertação Do mundo Que vai dar lugar A última guerra Última guerra Qual é a última guerra? Muitos pensam Que a última guerra É o Armagedon Como as falsas Testemunhas Quando falam De Armagedon E eles Na altura Agora os crentes Apesar de tudo Cresceram no conhecimento Antigamente Encontraram cristãos Nem conheciam A palavra Armagedon Sabe Quando o movimento Do russo Invadiu o mundo Principalmente Aqui na África Não existiam Essas igrejas Nem o pentecostal Existiam Só os tais Perpentecostais Sem conhecimento Sem nada Os tradicionais Batista Não sei o que Metodista E quando eles vinham E eles brincavam Com os cristãos E eles apresentavam Aqueles revistas O Armagedon E o crente dizia Armagedon Nunca ouvi isso Armagedon Armagedon E diziam Que esse é o último conflito Quem é que te disse Que Armagedon É o último conflito? O último conflito Glória a Jesus Vai acontecer No primeiro governo Então no primeiro tempo Do reinado Do anticristo Na primeira metade Da semana De Daniel É o último conflito Quando os céus Serão purificados Estou a falar As regiões celestiais Mas a guerra Começou agora Essa guerra Vai chegar até A esse período Que eu estou a te falar Sabe qual esse período É esse? Miguel e São Zanz Batalhavam Com o dragão Também os seus anjos Mas o seu lugar Não foi achado no céu E foi derribada A antiga serpente Chamada De diabo E satanás Juntamente com seus anjos Ai dos que habitam Na terra e no mar Vocês disseram Que isso Aconteceu No céu Quando satanás Foi expulso Oh Oh seus iletrados Isso não aconteceu não Miguel e os seus anjos Batalhavam Com o dragão E os seus anjos E não foi achado O seu lugar No céu Ai dos que habitam Nos seus e na terra Gog e Magog É um conflito Falso Lembra-te disso Gog e Magog É uma guerra Falsa Gog e Magog Não é verdadeira guerra A verdadeira guerra É espiritual Gog e Magog É a guerra física Você está pensando Que a guerra física É a verdadeira guerra Quando satanás Incita Os seus exércitos Para uma guerra física Se vocês não sabiam Vou vos falar Vou vos contar um segredo Oh guerreiros Prestem atenção Quando a guerra espiritual Passa no físico O inimigo está em fraqueza Você não sabia A verdadeira guerra É aquele que os seus inimigos Nem se manifestam Nem os conheces E talvez nem sintas As consequências da guerra Possivelmente que sintas No espírito Quando são invisíveis Aí é que eles estão Em alto Quando eles se encarnam Ou então Vêm usar a carne É porque É o último reduto Recurso Ok E o último recurso Significa usar O poderoso recurso As poderosas balas Agora estão a usar a carne As balas fracas Só que o crente Pensa que essa É a verdadeira guerra O crente pensa Que a verdadeira guerra É quando as pessoas Estão a lhe insultar Ele zombar A guerra vem no físico Não Isso é falsa Chama-se falso morro Só que muitos crente Perderam aí Diante de um espantalho De um fantasma O demônio falou Olha Metemos um fantasma No caminho dele E ele pensou Que nós estávamos aí Presta atenção Gog Magog Alguém me perguntou Uns disseram Houve um homem Que disse assim Gog Magog É o exército Comunista A Rússia E a China Que vão vir invadir Israel Quem te falou isso? Não fala do norte? Não fala do norte? Quem são os do norte? Sabe quem são os do norte? Aliança Atlântica Norte O TAM Pode mudar o nome Porque essas organizações todas vão desaparecer Mas a coligação continuará Norte-americanos e seus aliados Norte-americanos e seus aliados Gog Anticristo Magog O povo da terra Todas as nações congregadas Para ir atacar Israel Vais encontrar isso no livro do Apocalipse Essa guerra É a guerra Do Armagedon Aquela guerra Será a guerra fraca De Satanás Sabe por que? Falsa aliás Fraca não Falsa Porque ele já perdeu a batalha Já foi expulso Da região celestial Estará aqui A usar o último recurso Não é um recurso Que ele terá Aliás Desde o dia do Golgota Ele sabe que perdeu a batalha Todos os esforços que ele vai fazendo Em vão Claro Nas regiões celestiais Ainda tem alguma fortaleza Tem alguma fortaleza Porque está impedindo Glória a Deus O crescimento da igreja na terra Está lutando com a igreja Está impedindo O movimento dos anjos Sim Ainda é uma batalha É um lugar do conflito Mas quando for expulso Das regiões celestiais Para a terra Sim Aí Não vai restar mais nada Se não se incorporar No corpo do seu filho E assolar a terra Assolar a Israel Por isso aquela guerra Será guerra de vingança Vingança contra a igreja E vingança contra a nação israelita Porque o seu tempo chegará ao fim Por isso o anjo gritou E disse Ai dos que habitam na terra Porque desceu até ele Satanás Está com muita fúria Porque não resta mais muito tempo Sabendo que o tempo terminou E agora vai se vingar da humanidade Na verdade Sobretudo a humanidade Mas principalmente Igreja Israel Por isso Ele congrega Todas as forças Para destruir Jerusalém Israel E ele se acampa Num lugar chamado Médido Está lá na Bíblia Num lugar chamado Médido Houve grandes batalhas No passado Lá no Médido É lá onde Jeú Aleluia Feriu O rei de Judá E o rei de Judá Lhe foi ferido E foi lá E morreu lá em Médido É só acrescentar Armageddon Gog e Magog Gog é o príncipe Magog É o seu exército E o seu exército De todas as nações Congregados Para destruir Jerusalém Eu não disse que é um falso muro Satanás o levará para os matar Satanás o levará para Deus os matar Ouviu Quando Satanás está a incitar você Oh 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 Morto em pé Para você escrever alguma coisa aqui Satanás está a dizer Ele vai te matar Pelo menos eu Vou te lançar no inferno Ouviu Porque toda pessoa que eu lhe amaldiçoar Morre Ouviu É isso que ele vai fazer Ok Eu perdi a batalha E já não tem mais solução Até o bocado que estava comigo Me chutaram de lá Então agora vou assolar a terra Assola Assola a terra Depois já no fim Vai congregar E vai ajuntá-los em Jerusalém Em Israel Sim E o seu trono estará No mar grande Mar grande Entre Jerusalém E o mar grande Existe o mar pequeno E o mar grande Então o mar salgado Hum Mar salgado Aí onde vocês estão aí Eu vi lá TPA E os jornalistas Os homens famosos de Angola Começaram a dizer Ah Estamos na terra da Bíblia Na terra da Bíblia No mar Não Eles foram no mar da Galileia Aí passa o que é Galileia Lá embaixo Tem lá o mar salgado Que dizem É mais salgado do que Do que o próprio mar Pois não tem vida lá Hum Agora o mar grande É o mar Mediterrâneo Ouvisse Esse chama-se mar Na verdade é Lagoa O salgado Agora é aquele mar mesmo Do oceano E é lá onde o anticristo Vai criar Colocar a sua Tenda Está escrito No livro de Daniel Sua tenda Para comandar Os exércitos da terra Vindo do norte Para querer destruir Israel E Deus vai ferir O Efrautes No livro do Apocalipse E vai secar O Efrautes Para que os poderes Da China Não sei se a Índia Também está naquele lado aí Todos do Oriente Possam atravessar o Japão E virão Para virem Juntamente Com outros exércitos Virem cercar Jerusalém E é isso Que vai levar Jerusalém A apelar o Senhor Lembra-se No Egito Quando Deus Chegou a Monsa Ele falou o quê? Fá Porque eu ouvi O clamor Do meu povo Aí também Eles vão clamar Lembra-te Que Jesus falou E não me ferece mais Até que venha um tempo Em que vocês Reconheçam Bendito Eu que venho Em nome do Senhor Por causa Dessa cerco De Gog e Magog Então Israel Vai reconhecer Por causa Da pregação Também das duas Oliveiras Dos 144 mil Então eles vão clamar A dizer Sim Nós nos rendemos Vamos morrer Sim Você mesmo Que mataram Os nossos pais É o Cristo Como fomos enganados Quando eles clamarem E ele disse Agora podem olhar Para o céu E vão ver Como pombas A vir Tudo branco E enquanto O anticristo O Gog E Magog Preparados Para atacar Israel Com todo tipo De armas As armas nucleares Toda vez Terão sua espera Da ordem Todos os canhões Todas as armas Terão apontadas Para a cidade Vão dizer Acabam com essa nação Do mapa Porque o maior problema Da humanidade Sempre foi isso Agora a destruição E eles vão se lembrar Daquele que foi morto Na cruz E não me vereis mais Até que vocês Reconheçam Bendito Eu que vejo Em nome E eles vão reconhecer Isso Tu mesma Que foste ferido Pelos nossos pais E vão clamar Jesus Salva-nos De Gog E Magog Congregados No lugar Chamado Armagedor E Jesus vai responder A oração deles E a Bíblia diz Deus Viu Minha mensagem Por causa da pergunta Que você me fez E é muito bom Muitos estão a aprender Deus é o que te usou Para falar Gog e Magog Deus Jesus Que é Deus Vai destruir Primeiro Os dois O chefe E o adjunto dele Ou então O anticristo O falso profeta Serão presos E jogados No lago de fogo Com enxofre Vivos Os únicos Não vão morrer Todas aquelas forças Que estiverem aí Se você For congregado Para ir Já estou avisado Porque muitos Que estão a me ouvir Vão ver esses dias Se você for congregado Para ir atacar Jerusalém Você vai morrer lá Ninguém vai sobreviver lá A Bíblia diz Que todos serão mortos Deus vai os ferir Com a espada Na sua boca E ele está a vir Com a espada De dois gumes De dois fios Que se representam Os dois concertos A lei A lei E a graça Está a vir Está a vir A espada De dois fios E vão ser feridos Todos Todos militares Ah O profeta descreveu Essa matança E ele disse Estarão corpos Espalhados em todos os montes Vales De Jarael E o Senhor E o Senhor Vai congregar Todas as aves Do céu E vai o chão A vida Para comer As carnes Dos generais Dos tenentes Dos tribunos E dos seus cavalos E as aves vão Diz a Bíblia Que em Israel Vão levantar homens Para enterrar Esses ossos aí Durante sete meses Trabalho Oh Aleluia Ouviste-se a verdade Está a vir aí Está a vir aí Está a vir O Senhor Está a vir aí Qual a pergunta Que eu quero que eu te responda Você que tem inquietação Não me pergunta aí Aquele é falso profeta Esquece isso aí Você sabe o que é falso profeta Quer saber o que Glória a Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor A terra toda Está cheia da sua glória Estou à espera de você Não vieste por quê Venha Está com medo Será que entraste Estás lá Estás em silêncio Vocês brincaram No passado Vocês brincaram Agora não O tempo terminou O tempo dos reis arrogantes Terminou contra a igreja do Senhor Só quando a igreja for entregue Sempre foi assim Explicação a respeito do dízimo Aleluia Eu vou fazer Uma mensagem específica Para isso Quero das coisas espirituais Quem são Sim, essas são perguntas Eles que querem saber Dessas coisas São aqueles que Continuam Na meninice Nos rudimentos Da palavra de Deus Não estou a dizer Que você não tenha conhecimento Faz pergunta De coisas Do alimento Da sabedoria do alto Glória a Jesus Das coisas que trouxeram Que é uma complicação Na terra Quem são 144 mil escolhidos Eu sou Eu vejo Tolos 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 Como as testemunhas de Jeová Olha Testemunhas de Jeová Até hoje Continuam A contar o número Me falaram assim Na hora da ceia Se o teu coração bater Você faz parte Dos 144 mil E eu perguntei Desde o tempo da russa Até hoje O número 144 mil Já passou Nem se envergonham Nem sequer venham a dizer Mas são mentirosos Quando o coração te bater Pá Porque lá A ceia é só passar assim Te mostra E passa Não sei se é assim Ouvi falar Se o coração bater Na hora que vier Com o tabuleiro Onde tem o pão Então Você é um escolhido Você vai falar A um ancião Ai O coração bateu Vão escrever o teu nome Dos escolhidos Mais um Agora controla Vai lá na América Vai no mundo Contem Quantos que o coração bateu Já vai aos seus milhões É E nunca se envergonharam E os tolos Os cegos Nunca questionaram isso É morrer Cego Conhecendo O perigo Conhecendo a morte Quer dizer Você sabe que estou a morrer E você está a dizer Não Não estou a morrer Mas você sabe Ok Nem devo discutir A respeito Desses iletrados aí Deixa falar Dos evangélicos Também que caíram Na mesma onda Muitos evangélicos Ensinaram Que isso faz parte Dos escolhidos Da igreja Mas vocês Não têm olhos Para ver Vocês precisam De um anjo Para vir Para vir Explicar isso Vocês precisavam Que descesse Miguel Para vir Falar disso Não Não pode O que a Bíblia fala 144 mil Escolhidos Dentro da nação De Jarayel E por isso Estão as 12 tribos Cada tribo 12 mil 12 vezes 12 140 E você vai dizer Eu já sei Essa é a resposta Vai dizer Ai mas Há uma tribo Que não está lá Você não te esqueça Que a José Lhe foram Dadas duas tribos Não te esquece disso Quando Jacó Abençoava os seus filhos Disse Eu te dei uma parte A mais dos teus irmãos Traga os teus filhos Aqui Que você gerou Na verdade Ele só gerou filhos Que quando eu não estava O que o termo Quando eu não estava Você gerou dois filhos Então esses dois filhos Vou lhes congregar Vou lhes incluir Nas tribos De Jarayel Efraim Manassés Então são 13 Não Quando entra Manassés Porque Efraim é José Quando entra Manassés Leve sai E não faz parte Dos doze Pois disse Leve Tu não terás herança No meio do teu povo Jacó disse Eu vou te espalhar Em Jarayel Quando eles foram Tomaram Províncias Estados Manassés Efraim Mais ou menos Hoje aqui em Angola Doze províncias Cada tribo Com a província dele Mas A leve Foi dito Tu não terás parte Nem herança Mas serás espalhado Em todo Jarayel Ou no meio Dos seus irmãos Por que ele foi espalhado? Monsés Especifica isso Jacó não especificou Você falou Será espalhado Agora Monsés diz Ó leve Maldito é quem Se levantar contra ti Porque tu fosse escolhido Para oferecer incenso Nas narinas De Deus E Monsés Porque era levita Da tribo dele Não, não fez cunha não Na minha terra Chava-se cunha Não fez cunha E Deus falava em Mons Eu disse Ai da quem Se levantaram Contra leve Deus Fira o slumbo Fira o slumbo Porque ele Ofereceu incenso Nas suas narinas Por que? Que ele ofereceu Porque foi escolhido Para o sacerdócio Por isso Foram espalhados Para ajudar o povo Nas sinagogas Para ensinar o povo Os levitas Os sacerdotes Ouvi-se Então aparecem os doze Agora Nas doze tribos Ou então Nos doze Dos quais faz O 144 Você não encontra Ladão E por que Dan saiu Leve e volta Mas por que Dan saiu Eu me compadeço Com quem eu quiser Me compadecer E eu endureço A quem eu quiser Endurecer Quando ele escolheu Leve Para não ter herança E ele disse Eu sou tua herança Para receber o salário De Deus Por isso o povo Trazia Você que te perguntou As ofertas Dizmo Ou então Dizmo O povo trazia Dizmo Porque aqueles Só dependiam Do altar E vocês Tenham dito Até hoje Ai como vi Aquele Não sei se Irmão Suringanga Não sei o que é Aqueles chinês Que estão no Brasília E andam a desafiar Então eu disse O desafio O seu Desafio Não sabe nada Pá Ai Me mostra Onde o dízimo Me mostra Onde o dízimo No tempo da graça Olha O que que eu respondi A um outro Não matarás Foi dito na lei Então tira isso Não comissarás A mulher do teu próximo Foi falado na lei Tira isso Somente a Deus Você deve adorar Na lei Tira isso Mas Jesus repetiu isso A satanás Satanás Somente a ele Você deve servir E adorar Somente Quem que te disse Eu já expliquei aqui Nem tudo da lei Foi abrogado Há coisas que foram abrogadas As coisas que foram Afastadas São aqueles que foram Simbólicas E o verdadeiro Se manifestou Não havia necessidade Que continuasse Assim como o sacrifício Dos animais Agora me diz Os dízimos Eram animais E como hoje Agora Então por que que você Acerta que a oferta Seja dinheiro E não animal Ah os animais Foram então Por que que hoje Não te esqueças Que no tempo de Jesus Já se dava oferta Em dinheiro Oh povo Que isso Dança E volta Leve Doze vezes Doze Cento e quarenta e quatro Cada tribo Doze mil Então esse cento e quarenta e quatro Não faz parte da igreja Igreja não A Israel não é igreja Claro No meio de israelitas E judeus Tem crentes Isso é outra coisa Bem-aventurados São aqueles que creram Naquele que mataram Seus pais Ok Mas a maioria Estão endurecidos E por isso Deus Vai Levantar Ensinadores Da justiça Para lhes instruir No tempo difícil E esses Cento e quarenta e quatro Oliveiras Poderiam ser chamados Oliveiras Mas não são Oliveiras Cento e quarenta e quatro Homens Serão selados Significa Imortais Não podem morrer Por isso Ninguém vai os matar E eles No tempo que se chama Grande tribulação Vão instruir Israel Vão ajudar A conversão de Israel Vão anunciar Jesus Cristo É o Senhor Vão anunciar Arrependam-se Não adorem A imagem da besta Não aceitem A sua marca Jesus Cristo Que foi morto Pelos nossos pais É o Filho de Deus Arrependam-se Por isso Eles saem do conserto Por causa deles Porque antes Aceitaram o anticristo Chamaram-lhe Do seu mestre Ou então messias Depois de três anos e meio Abandonam o conserto E o anticristo Lhes odeia E eles continuarão a dizer Arrependam-se E as duas oliveiras Também a fazer estremecer A terra As duas oliveiras Quando eles marcharem A terra vai começar A tremer Dois homens Terríveis Quando eles marcharem A terra começará A estremecer As comportas Ou então as placas Tectôneas Estão a se abrir Dois homens E vão amaldiçoar E vão destruir A terra Com a palavra de Deus Na sua boca Um falará E outro vai responder Um vai falar E outro vai confirmar Um é A glória a Deus É a palavra E outro é o vaso Do Espírito Por isso existiram Dois candelabros Dois Não no templo Estou a falar Na visão Queiro de Zacarias Como do Apocalipse Os dois castiçais De ouro Dois castiçais Dois candeiros O castiçal Do Espírito Santo E o castiçal Da palavra de Deus Agora o que eu vou te falar A verdade Um É O castiçal Da palavra E outro É o castiçal Do Espírito Santo Mas os dois São candeiros São lâmpadas Agora entenderam? Entenderam? Está para falar algo Mas deixei de falar Ouvi ela me falar Não fala Glória a Jesus Cristo Glória a Jesus Cristo Ouvis 144 mil Escolhidos De Israel Não é Da igreja Oh Eu vim para vos ensinar A verdade Eu vim para esclarecer Os factos Eu vim para revelar As coisas ocultas Jesus clamou E disse Aleluia Abrirei a minha boca Abrirei a minha boca Para publicar Os mistérios Que estiveram ocultos Desde a fundação Do mundo E em parábolas E em parábolas Eu lhes falo Os mistérios Do reino dos céus Para que Mesmo ouvindo Não creiam E não se convertam Para que sejam salvos Mas a vós Eu vos explico Os mistérios Do reino de Deus Mas a eles Lhes falo Em parábolas 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 Glória a Jesus Eu quero ver Os mestres desse mundo Para virem aqui dizer Isso é mentira Essa heresia Eu quero ver Eu quero ver Os mestres Que enganaram vocês Disseram que Fazem parte da igreja Muitos até já se consideraram Que faziam parte Dos 144 mil Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Toda a terra Está cheia Da glória de Deus Bendito seja O Rei Amém Apesar de tudo Jesus falou A carne fraca Quatro reuniões Que eu preguei E eu posso Ressenti A fraqueza física Mas ele vai renovar As minhas forças Aleluia Aqueles que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Correrão E não se cansarão Caminharão E não vão se fatigar Os mancebos Os mancebos vão se cansar E os jovens vão se fatigar Mas sim com asas Como de águia Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Como nós cantarmos Voar 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 livre Como passa Vai voando Do infinito Você seja um novo Que do meio Do meio Seja tirado Que vai ser retirado Não foi do dia Não Com as candeias acesas Em direção ao esposo Grande tribulação Glória a Jesus Glória a Deus Ouviste Antes não Antes a última trombeta Existem sete trombetas Antes E os mortos vão ressuscitar E nós Que estivermos vivos Como disse Paulo Seremos transformados E arrebatados Para juntos Nos encontrarmos Nos arras Com o Senhor Ouviste Hum Minha mulher vai cantar Eu não vou responder Mais nenhuma pergunta Canta aí mulher Vou seguir Os passos De Jesus Vou levar Comigo A minha cruz Se espinhos Ferem os meus pés Eu vou descansar Diga nos braços Nos braços De Jesus Quando o crente Está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor O inimigo se levanta Mas tem que cair Olha O crente O crente não deixa A cruz Mas leva até o fim Se cair mil Ao seu lado Ele não cede não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem Aos seus anjos Para proteger Bem guardado Desse jeito Desistir Porque Vou seguir Vou seguir Os passos De Jesus Vou levar Comigo A minha cruz Se espinhos Ferem os meus pés Eu vou descansar Eu vou descansar Nos braços De Jesus Eu vou seguir Os passos De Jesus Vou levar Comigo A minha cruz Aleluia Se espinhos Ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços De Jesus Quando eu chorar Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Sua mão me sustentou Digo a minha alma Diga Espera em Deus Eu louvarei Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Pois ainda louvarei Diga Eu louvarei Pois ainda louvarei Porque ele vive Diga Posso crer Posso crer No amanhã Que ele vive Temor Temor Não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está Nas mãos Do meu Senhor Que vivo Ele está Louvado seja O nome do Senhor A terra está Cheia da sua glória Eu amo A mensagem da cruz Se eu amo Diga a mensagem A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Até morrer Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Eu também Minha cruz Até morrer Até morrer Até morrer Até morrer Glória a Jesus Cristo Glória a Jesus Cristo Levado seja Levado seja O nome do Senhor Aleluia Digno é o Cordeiro Para te adorar Oh Rei Dos reis Pois eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer É te louvar Meu prazer Meu prazer É estar Nos atros Do Senhor Meu prazer Meu prazer É viver Na casa Na casa De Deus Onde flui O amor Meu prazer Até aqui Meu prazer É te louvar Meu prazer Meu prazer Meu prazer É estar Nos atros Do Senhor Meu prazer O meu prazer É viver Na casa Na casa De quem? Na casa De Deus Onde flui? Minha esposa Cantou Nas duas reuniões Principais Então Não é fácil não Principalmente na segunda Houve uma adoração A presença de Deus Foi muito forte Glória a Deus Eu comecei a ouvir Os anjos a cantarem Glória a Jesus E eu falei Meu Deus Essa voz aqui Não é dos homens? Esse som não é Não é da terra? Ou 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 Eu gritei Isto é avivamento Estou falando Estou falando na segunda reunião Glória a Jesus Santo 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 É o Senhor Dos senhores Então Que Deus abençoe Eu não vou orar pelos doentes Mas vou ministrar a cura Vou falar Põe a mão no lugar da enfermidade E ressentir a mão E você ficará curado Ou curado Em nome de Jesus Estaremos juntos Estaremos juntos amanhã Às 13h Na Rádio Despertar Quarta-feira estaremos aqui Às 19h Sexta-feira Idem Glória a Jesus E Deus abençoe Sábado outra vez Às 20h30 Domingo Agora Aleluia Às 8h E Vai As reuniões vão aumentando Vão acontecendo Primeira 8h Depois 10h Ou 11h Vai 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 depender do tempo Agora sábado Eu estou convocando A juventude de Luanda Às 10h Domingo Sábado agora Como diz aí O pastor lá onde eu saí Sábado agora Às 10h É uma convocação Para O alistamento Para a milícia do Senhor Todo aquele que é alistado Para a guerra E se apressa Com os negócios dessa vida Não vai agradar aquele que o alistou Jesus Cristo Está alistando Glória a Deus A milícia dele O seu exército Vindem Vindem para a milícia do Senhor Para o alistamento E a preparação dos discípulos É o disciplado de Cristo Para vocês conhecerem Aleluia Não somente a Deus E as armas da vossa milícia Para vocês partirem Glória a Deus Para despojar Aquela promessa de Deus Abraão Vai se cumprir agora Teus filhos Vão possuir A porta Dos seus inimigos Até então Os falsos mestres Ensinaram que essa guerra Prosperar Tirar dinheiro Aos ricos Desse mundo Não Possuir a porta Dos vossos inimigos É tomar os controles Dos inimigos Aliás do território Que o inimigo controlava Existem territórios espirituais Aqui no mundo físico E então O exército O Senhor tem que destruir Essas fortalezas Que controlam territórios E para despojar O seu despojo Despojo Não é outra coisa Não vamos discutir O ouro e a prata da terra Não os kimberlites de diamante Não o petróleo Não vamos discutir Os dinheiros dos bancos E o resto não São almas São almas São almas É o despojo É o despojo Dos nossos inimigos Sim Mas vocês precisam aprender As armas da vossa milícia Vocês precisam Ser preparados Vocês precisam Ser enquadrados No exército E serem preparados Depois para irem Possuir Tomar o controle Da porta Dos vossos inimigos Deus falou isso Abraão E agora Haverá um cumprimento Teus filhos Possuirão A porta Dos seus inimigos E nós somos Filhos de Abraão Que Deus Abençoe Em nome de Jesus Cristo Minha mulher tem uma palavra Para falar Não né? Não Deus abençoe O povo de Deus Fiquem na paz Aleluia Estamos juntos Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Fiquem na paz